E aí galera, beleza? Bom, contar uma história aqui pra vocês. Ontem, tava na frente da minha casa, tinha uma molecada jogando aqueles golzinhos de rua, acho que se você não mora numa grande cidade, acho que você sabe do que eu tô falando. As crianças colocam um par de chinelo de um lado, um par de chinelo do outro, falam que é gol e começam a jogar. Beleza, o que que tava acontecendo? Aqui tá muito quente, muito calor e tinha uma mulher, uma família, com a casa, tava com os portões abertos e tavam na garagem conversando. E a bola bateu na cabeça de uma das mulheres lá dentro. Tipo, a bola, o moleque chutou, a bola entrou dentro da casa dela e bateu na cabeça da mulher. E aí um grupo de crianças foi lá, pediu desculpa, e um dos moleques começou a falar, ah, mas ela tava com o portão aberto. Tipo, falando que a culpa era da mulher por ela estar com o portão aberto, tá ligado? Aí eu olhei aquilo e pensei, mano, olha só que bizarro. A mulher, a dona da casa lá, a pessoa, né, ela tem que ficar com o portão fechado porque existe a possibilidade de alguém chutar a bola na cabeça dela. Tipo, cara, entendeu? Você tá deixando de ter um exercício da sua liberdade, que é você sentar na sua garagem com o portão aberto, tá? Porque tá calor, porque existe a possibilidade de uma bola acertar a tua cabeça, tá ligado? Existem outras possibilidades, mas é um negócio bem simples, tá ligado? E isso me fez lembrar hoje, né, eu lembrei disso hoje por quê que eu tô fazendo esse vídeo. Não é pra falar sobre isso, não. Porque hoje também eu tava assistindo um vídeo de um rapaz, de um cara, ele é metaler, até esqueci o nome do cara. Ele parece o Nando Moura, só que mais gordo e mais velho. E beleza. Foi mal aí. E onde ele tava falando a respeito do caso lá da treta do Henry Bugalho com o Nando Moura envolvendo as esposas. E lá ele tava falando, ele fez a crítica o seguinte, que o Nando Moura tem o total direito de criticar a esposa do Henry, porque a esposa do Henry aparece nos vídeos. Vai passar um caminhãozão aqui. E o Henry não tem o direito de criticar a esposa do L'Oreal, porque ela não aparece nos vídeos. Sabe, tipo, cara, isso me lembrou muito esse caso, porque... Exemplo, o Henry não pode mostrar a esposa dele, a esposa dele não pode participar do vídeo, simplesmente porque vão ter idiotas babacas falando mal dela, simplesmente falando mal da pessoa dela, usando argumentos ad hominem. Então, pra evitar esses ataques ad hominem à esposa, o Henry deveria guardar ela. Deixar ela, privar o direito dela de aparecer em vídeos. Sabe, cara, isso é tão revoltante, isso aí. É óbvio que na história da treta dos dois, existem várias diferenças. Por exemplo, o Nando Moura atacou com ad hominem. Os fãs do Nando Moura foi um ataque pessoal à pessoa esposa do Henry Bugalho. Quanto no O Henry, ele mostrou um fato, mostrando que ela é uma estelionatária e XYZ, não importa. Beleza, por quê? Porque isso dói, tá ligado? Dói quando alguém ataca a sua família. Por exemplo, eu recebo vários ataques aqui no meu canal, mas é a mim, tá ligado? Eu não ligo, vocês falam aí XYZ de mim e eu não ligo pra isso. Porém, se aparecer a minha esposa e a minha filha aqui, é óbvio que eu vou ficar muito puto com vocês, cara. E é um dos motivos que elas não aparecem, entendeu? Eu evito muito... Um dos fatos de eu não gravar em casa é isso, é pra que a minha esposa e a minha filha não apareçam nos meus vídeos. Porque eu sei que vocês haters são nojentos, vocês são a escória da humanidade, sabe? E isso traz uma reflexão, né? Até que ponto a gente tem que parar, a gente não pode exercer a nossa liberdade de gravar um vídeo, de deixar um portão aberto, de qualquer coisa, porque existem pessoas babacas do outro lado que vão atacar nós por causa disso, entendeu? Tipo, é surreal. Foi um dos piores argumentos que eu já vi isso aí. Você fala, ah, não, mas a esposa do Henry aparece nos vídeos. Grande bosta, cara. Grande bosta. Você não deixa de ser um lixo de pessoa só pelo fato dela aparecer no vídeo. Você tá entendendo? Não deixa. E é isso aí, galera. Eu só queria pôr pra fora um pouco essa indignação que eu vi desse vídeo, desse maluco, cara. Tá? Eu nem vou deixar linkado aqui, não, porque, mano, é revoltante, tá ligado? O argumento do maluco. Bom, valeu, galera. Valeu. Até a próxima aí. Fui.